A miudeza pessoal de Seu Antônio e Dona Cida, olha quantas miudezas aqui ó, meu amigo aqui tem de tudo hein, olha só a quantidade de materiais, de como se diz, de objeto que compramos aqui para Seu Antônio e Dona Cida, vamos ver né pessoal, vamos ver o que foi comprado aqui tanto, lá na casa Seu Antônio e Dona Cida, vamos abrir aqui esse sacaria né para nós ver o que foi comprado né, lá na casa Seu Antônio e Dona Cida pessoal, até lá, olha só a quantidade pessoal, será que vai fechar Dona Cida, Dona Cida, encheu não encheu, será que vai fechar, olha, dá um jeitinho aí para fechar Dona Cida, olha a caçamba está lotada pessoal, eita que benção hein, Chegamos aqui pessoal, com as miudezas, olha só isso aqui ó Cheio pessoal, chapado como diz a caçambinha do carro aqui hein, cheio graças a Deus hein, chapado mesmo, só benção hein, só gratidão aqui, só agradecer a mulher aqui, a mulher aqui está realizando esse sonho aí hein, aí vamos levar ali para dentro, Seu Antônio vem ajudar aqui, que o negócio é puxado, e vamos mostrar para vocês o que tem aí tanto viu, tem muita coisa pessoal, muita coisa hein, vamos lá, mostrar aí o que O que compramos, o que veio né, nessas compras de hoje aí, compramos a miudeza aqui de Seu Antônio e Dona Cida, aí vamos colocar por aí para poder estar mostrando para o pessoal aí, o que veio aí, veio um monte de coisa hein Seu Antônio, desde um travesseiro até um afinete hein, eita pessoal, bastante coisinha aí viu, essas miudezas para casa, sabe, plástico, é, colher, esses negócios sabe, mildeza de casa pessoal, é toalha, cobertor, é toalha, muita coisa por aqui viu, vou mostrar para vocês, deixar o pessoal descarregar aí, para poder estar abrindo e mostrando para vocês aí viu Até o Lucas ganhou um presentão Lucas, olha aqui, e ela também vai ganhar um presente? Tem um presente dela? Tem sim pessoal, tem um presente da bichinha também, né, diga obrigado Lucas, gostou Lucas? Gostou né? Estava chorando, estava chorando, querendo o que? É porque não chegaram ainda, sim, a ela estava agoniada, estava com saudade viu, daqui a pouco vai dar o presente dela também pessoal, procura o presente dela, para ela não ficar triste, criança é assim né, se um ganhar e o outro não ganhar e fica triste né É por isso que nós trouxemos um, como se diz, presente para os dois né, para ninguém ficar triste aqui Olha Isabela Olha Isabela Olha Isabela Pronto Obrigado 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 seu neném viu Presentão Isabela, olha Mostra assim Isabela Mostra assim Isabela Obrigado seu neném Obrigado seu neném Eita coisa boa, saiu correndo fazer, fazer comida aí E agora vamos mostrar os presentes dos pajé né, do chefe né É Mas mostrou o presente das crianças, agora é hora de mostrar os presentes dos grandão né, dos adultos Tem garrafa de café pessoal, tem panela de pressão, temos copo, temos o que, vai mostrando ai, temos prato, travesseiro, aí pode ir guardando, mostrando e guardando lá para a cama, travesseiro Ó, quatro Mais dois travesseiros, são quatro na verdade né, quatro travesseiro Aqui é garrafa de colher e faca Garrafa de colher e faca né senhor Ó, fruteirinha Fruteira Lixeira Lixeira para banheiro Um pouquinho Tapoeira De plástico Plástico Tapoeira É o pessoal falar que nem vai falar tapoeira né Plástico Balde Balde todos os tamanhos Ixi, que balde bonito ai dona Cida Esse é reforçado né dona Cida É Esse é um balde reforçado né É Escorredeira de prato né, aqui ó Escorredeira de prato né dona Cida Vai Vai pôr aí dona Cida Vai pôr bem aqui né É Vai pôr no lugarzinho dela aí Ah, vai pôr aí Pronto Já vai ficar no lugar Já né dona Cida É Vem vassoura Vem rodo Vem Jogo de copos Murchas Panela né senhor Vai tirando aí Vai tirando aí Ó A tábua já chegou Só faltou a carne né senhor Só faltou a carne Olha Figideira Três Aqueles Lençolzinho fininho de cama Três lençol de cama né Ó Casal mais dois Um edredom pra dona Cida Dona Cida Dona Cida tá mexendo nas panelas aqui Tem até um edredom pra dona Cida Mostra um edredom pra dona Cida Um edredom pra dona Cida Aqui ó Olha Vem aí Garrafinha de coco Para ele Para ele Para ele Garrafinha de suco Para ele Garrafinha de suco Para as meninas também Vem Como que é Como que é Cadê a poncheira Vem 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 aqui, quantos pratos? 10 pratos de vida. 10 pratos de vida, os copinhos, os copinhos. Eu trouxe uns copinhos também, ó, com o menino. Como ela tem uns netinhos, aí eu coloquei os copinhos e uns pratinhos de plástico também. E até as peças. Vem até a faca pra cortar a carne. Ó, vem a tábua e vem a faca. Só faltou a carne, né, senhor Antônio? 10 panos de prato. Só faltou a carne. Vem até lanterna, senhor Antônio. E aí, ó, pra o senhor clarear aqui no escuro, aqui no escuro, pessoal, no sítio é muito escuro. Essa aí, hein? Colher, vem colher com a vontade, hein? Colher, faca, garfo, né? Eita! Como vem aqui, hein, pessoal? Coisa boa. É isso aí, pessoal. As compras, olha só. As bacias, né? Bacias. E esse daqui é o quê? Fruteira. Fruteira. Arma aí a fruteirinha. Monta a fruteirinha aí, dona Fernanda. Vamos ver como é rapidinho montar a fruteira. Vou meter na mão. Enquanto isso, nós mostramos aqui garrafa de café, pessoal, olha. Uma, uma... Como se diz? Uma panela de pressão de 7 litros, pessoal. Olha aqui, olha aqui. Cadê o cabo da vassoura? O cabo da... Ah, o cabo tá aí, né? Que eu tô vendo aqui a coisa. Não vi a vassoura, não vi o cabo. Uma panela de pressão de 7 litros aqui, ó. Tá vendo? 7 litros, tá vendo? 7 litros de feijão de panela de pressão, tem uma panela de ficar... É. Já tá botando pra carregar a lanterna? Sim, ó. Botei pra carregar. É, tá ligeiro, hein, seu Antônio. Vou andar de noite, hein? Vou andar de noite aqui no... No pano. Olha só a fruteirazinha, como é que monta, seu Antônio. Olha a fruteirazinha, como é que monta, seu Antônio. Olha a fruteirazinha, como é que monta, seu Antônio. Pronto, pessoal. Tá montada a fruteira aí, ó. Já mostrei a caixa de copo aí, ó. A fruteira ficou bonita, Dona Cida? Ficou. Olha, coloca a fruta aí, ó. Coloca no cantinho assim, ó. Coloca a fruta aí, ó. Eita, a mesa tá coalhada, como dizia meu avô, de miudeza. Não tá, Dona Cida? Tá. Agora, Dona Cida, é só arrumar lugares pra essa miudeza aí. É. E agradecer... E agradecer a Deus e a mulher e o senhor e a Vitória. Agradecer a todo mundo que ajudou. Agradecer a todos, né? Muito obrigado, né? Deus paga essas pessoas, né, Dona Cida? É. Vem cá, vem cá, Lucas. Vem cá, Lucas. E esse grande... Luca? E agradecer a quem, Luca? A Deus e a mulher que ajudou e a ele, diga. Adeus e a mulher que ajudou e foi. Muito obrigado, Luca. Aí, ganhou um presente, não foi, Luca? Tá vendo? Que bacana. É isso aí, pessoal. Seu Antônio saiu pra ali, não sei pra onde. Deus abençoe vocês, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um videozinho rapidinho, mostrando aqui a compra. Essas compras aqui, né? As miudezas da casa de seu Antônio e Dona Cida, aqui no sítio Feitosa, em Alagoa Nova, na Paraíba, pessoal. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Senhor Antônio, agradecer aqui a turma que nos ajudou, Senhor Antônio. Muito obrigado. Principalmente a mulher. Obrigado a senhora que me ajudou, que me deu essa força. Deus que lhe abençoe, muitos anos de vida. Fala de felicidade a nós todos. E a todos que ajudaram de fora também. Deus que abençoe a todos. E olha a mesa coalhada, Senhor Antônio. Estamos vendo. Coalhada de material, de... Como se diz? De itens, né? Itens para... Cotinho, né? Para a casa, né? Prato, copo e tudo mais, né, Senhor Antônio? Obrigado a todos eles, né, Senhor Antônio? A todos eles, Senhor Antônio, também. Muito obrigado pela força. Pronto, pessoal. Vamos finalizar. Vamos finalizar com essa imagem bonita, né, Senhor Antônio? Você de um lado, você de outro. E a mesa coalhada de... De produtos, né? De itens. É verdade, é verdade. Itens domésticos essencial para uma casa, né? Obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.